Na manhã desta quarta-feira, um jovem identificado como Orlando Lima dos Santos, de 19 anos, morreu durante troca de tiros com a polícia militar na rua São Pedro, bairro Santa Rosa, no núcleo Marabá Pioneira. O rapaz seria integrante de uma facção criminosa. Diversas viaturas da polícia militar, com o apoio de um helicóptero na mesma ação policial, teriam feito uma incursão na Vila Canaã, popularmente conhecida como Vila do Rato. Mas o suspeito, que era procurado pelas autoridades policiais, identificado como Kelvin, conseguiu fugir do cerco policial. O delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil, correspondeu à imprensa na manhã desta quinta-feira, e por meio de vídeo enviado também para a TV Cairós, detalha a operação policial que resultou na morte do suspeito. A polícia militar deflagrou a operação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e capturar foragido da justiça, sobretudo na região da Marabá Pioneira. Durante a deflagração, policiais militares receberam informações de que o indivíduo estaria armado no interior de uma residência, às proximidades da rua São Pedro. Os policiais fizeram o cerco no local. O indivíduo, identificado como Orlando Lima, reagiu de forma violenta à ação policial, efetuando disparos contra a guarnição. Houve revide, ele foi atingido, socorrido às pressas ao hospital municipal, no entanto, evoluiu a óbito. Como resultado da operação, vários indivíduos foram apresentados na delegacia de polícia para fins de checagem, maioria deles ex-presidiários, e o objetivo era verificar se havia mandado de prisão em aberto, se eles eram procurados pela justiça ou se haviam quebrado o monitoramento eletrônico. Nada de irregular foi encontrado em desfavor dessas pessoas, que foram posteriormente liberadas.